Definições de graça e de desgraça no calvinismo Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos continuar a análise de um dos capítulos deste livro aqui Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição escrito pelo pastor calvinista Sam Storms e aí a gente vai fazer alguns contrastes em relação as polêmicas arminianas contra o entendimento calvinista Então o Sam Storms diz o seguinte Falamos alegremente de Deus como trino, eterno, onisciente, onipresente, onipotente e imutável O Deus que verdadeiramente possui essas características realmente é um ser grandioso e majestoso Quem é semelhante ao Senhor e a quem podemos compará-lo? Não existe outro cujo conhecimento e poder são ilimitados cuja vida é eterna cuja vontade e cujos caminhos não mudam e para quem as fronteiras do universo não são uma barreira De fato esse Deus é um grande Deus Dentro desta primeira questão aqui, do primeiro parágrafo desta sessão do capítulo 6 do livro do Sam Storms Então ele exalta a Deus E é uma coisa muito interessante assim, porque a visão de Deus que existe no calvinismo ela é muito alardeada pelos próprios calvinistas como sendo uma visão gloriosa uma visão maravilhosa, uma visão que corresponde àquilo que de fato Deus é Então se realmente Deus é grande, a visão calvinista de Deus é grande Se Deus é majestoso, se Deus é verdadeiro, onipotente, soberano Todas as visões calvinistas em relação a todas estas coisas são tais quais Deus é na realidade Então basicamente o que significa dizer que o Deus do calvinismo é o Deus de verdade É o Deus verdadeiro Entretanto, eu já gosto de deixar claro do ponto de partida de que eu, como arminiano, discordo de que o Deus calvinista seja o Deus verdadeiro ou de que as interpretações calvinistas a respeito de Deus sejam verdadeiras E algumas das minhas razões vão ficar claras aqui quando a gente continuar a avaliação do material do Sam Storms Então ele continua dizendo o seguinte Mas dizer que Deus é grandioso não é suficiente Pois como Millard Erikson nos lembra Embora seja grandioso, Deus poderia concebivelmente ser um imoral ou amoral exercendo seu poder e conhecimento de um modo caprichoso ou até mesmo cruel Precisamos ir além em nossa descrição de Deus Precisamos partir de sua grandiosidade e chegar à sua bondade Esse Deus cujo poder e presença são ilimitáveis cuja sabedoria e vontade são incomparáveis é, em igual medida, um Deus cheio de amor e longanimidade, misericórdia e graça Portanto, embora simples, a oração feita pelas crianças antes do jantar também é profunda Deus é tão grande, Deus é tão bom e nós lhe agradecemos por esta refeição Sinceramente, eu acho a linguagem deste segundo parágrafo bem confusa em algumas questões Mas o que mais me importa aqui é essa coisa de que a gente tem que partir da grandeza de Deus mas entender que isso não é suficiente A gente tem que chegar até a discussão do cerne da gente ver que Deus é bom Porque assim, Deus poderia ser extremamente poderoso, extremamente glorioso, majestoso mas ser imoral, mal, injusto, tenebroso e etc e ainda ser tudo isso aí de poderoso, majestoso e não sei mais o que Agora, a questão é a gente precisa trabalhar um pouco as noções se o Deus grandioso tal, se ele é bom E aí, aparentemente, o Sam Storms concorda que Deus é bom Ele é cheio de amor, longanimidade, misericórdia e graça E aí ele cita uma oração tradicional lá entre os evangélicos calvinistas, entre as crianças Deus é grande, Deus é bom e agradecemos a ele por este dom para fazer a rima aí no português e por esta refeição e tal e etc E aí a gente começa a entrar numa questão que realmente eu acho que mereça ser discutida Por mais que o calvinista diga que Deus é bom as descrições de quem Deus é dentro da teologia calvinista para mim revelam uma pessoa tudo menos boa E eu vou explicar um pouco melhor aquilo que quero dizer com isso quando a gente for se aprofundar aqui na avaliação de algumas coisas em relação a tudo isso aqui Então, o que acontece? O Sam Storms vai continuar a sua descrição de Deus e ele diz o seguinte Quando nos referimos à bondade de Deus queremos dizer de maneira bastante simples que ele é benevolente A bondade de Deus é a inclinação e determinação de sua própria natureza a promover o bem-estar e a felicidade das suas criaturas Esse atributo mais geral de bondade pode se manifestar especificamente no adiamento do julgamento penal Nesse caso, nos referimos à longanimidade de Deus A bondade de Deus manifestada na restauração dos miseráveis é o que a Bíblia denomina de misericórdia De semelhante modo, a bondade de Deus manifestada em prol dos culpados e indignos é referida nas escrituras como graça Essa última expressão da bondade de Deus na qual o seu amor pelo pecador que merece o inferno é mais intensamente evidente É o que nos interessa neste capítulo Então veja Então ele vai trabalhar assim Não adianta a gente dizer só que Deus é grande que Deus é majestuado, poderoso A gente tem que trabalhar com as noções de que Deus é bom E como que Deus é bom? Então quando Deus adia uma punição por um pecado, por um problema, etc Então Deus é longânimo E ser longânimo é ser bom Quando Deus socorre as pessoas e as resgata de miséria, etc Então ele é misericordioso Isso também é uma característica daquele que é bom E quando Deus, de alguma maneira, perdoa quem é culpado quem é indigno, quem não merece Isso é graça E essa é uma também expressão da bondade de Deus E ele está dizendo assim Que de todas essas questões, a graça é o que vai importar para ele Dentro desse capítulo Agora sim Antes de passar para o próximo parágrafo Veja assim Que bondade dentro deste parágrafo É uma característica definida como A inclinação e determinação da natureza de Deus Em promover o bem-estar e felicidade das suas criaturas Agora a gente começa a ter que questionar uma questão Não existe bem-estar e felicidade para todas as criaturas de Deus Existe mal-estar e infelicidade Se a bondade de Deus é justamente Essa inclinação e determinação dele promover o bem-estar e a felicidade O que acontece no contexto do mal-estar e da infelicidade? Deus deixa de ser bom? E essa é uma pergunta que precisa ser feita Porque existe o mal-estar e existe a infelicidade E o Sam Storms não pode negar isso Agora, se Deus tem uma inclinação de promover o bem-estar e a felicidade Mas ele não consegue promover o bem-estar e a felicidade Então ele não é todo poderoso Mas se ele tem o poder de promover tudo isso No sentido pleno, bem-estar de todos e felicidade de todos E ele não quer promover o bem-estar e a felicidade de todos Então Deus não é bom, pelo menos não para todos, certo? E isso tem que ficar bastante claro para todos nós Dentro dessas discussões a respeito, inclusive, da existência do mal E da existência de Deus Essas são questões clássicas dentro desta discussão Aí ele continua a sua explanação dizendo o seguinte A graça tem sido definida tradicionalmente como a bondade de Deus para com os pecadores A misericórdia, por sua vez, tem sido definida como a bondade para com os sofredores Como resultado disso, a misericórdia não parece tão gratuita quanto a graça E aí ele faz uma citação de John Piper Que eu não vou ler por completo para a gente economizar tempo aí no nosso vídeo Inclusive vai ficar um link para a aquisição do livro Se você quiser estudar aí e ter uma visão completa do material Então veja que aqui há umas coisas interessantes Ele diz assim Que a bondade de Deus se manifesta como graça e misericórdia Mas a misericórdia parece ter mais sentido do que a graça Ou ter mais justificativa do que a graça Então Deus vê uma pessoa sofrendo e alivia aquele sofrimento com misericórdia Isso é uma coisa bem racional de ser feita Existe um sofrimento, Deus vai lá e alivia esse sofrimento por misericórdia Agora, quando Deus vê alguém culpado de pecado, de maldade De coisas que Deus inclusive proibiu que existissem e etc E Deus dá graça Essa não é uma atitude que a gente poderia esperar racionalmente A gente poderia esperar o contrário Deus vê uma pessoa culpada, Deus vai lá e pune a pessoa culpada Essa seria a lógica Então nesse ponto a graça parece ser mais gratuita do que a misericórdia A misericórdia faz um pouco mais de sentido Ela é um pouco mais justificável do que a graça A graça é uma coisa injustificável Porque quem recebe graça não merece graça É isso basicamente que ele quer dizer E tem toda uma citação aqui de John Piper E inclusive o finalzinho da citação do John Piper diz assim O sofrimento nos constrange a sermos compassivos Mas o pecado provoca a ira Portanto a graça para com os pecadores é o mais gratuito de todos os atos de Deus Então ele vai dizer que ainda a misericórdia pode não ser totalmente gratuita Porque Deus responde a uma necessidade da miséria do homem E respondendo ao homem ele concede a misericórdia Mas a graça não Se Deus fosse responder ao homem ele poderia inclusive condenar o homem Mas já que Deus dá graça Esta é a postura mais gratuita que Deus pode conceder a um ser humano E aí a gente vai começar a tratar o conceito de desgraça No próximo parágrafo ele diz o seguinte Os eleitos de Deus recebem não somente os benefícios da graça comum Mas também da graça especial De fato é precisamente a concessão da graça especial Que constitui os seus recebedores como os eleitos Em oposição àqueles de quem ela é retida Ou seja, aos não eleitos A graça especial é claramente a graça salvífica Assim, ao contrário da graça comum Ela tem finalidade Aliás, ela tem como finalidade e efeito A concessão da vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo E aqui o conceito de desgraça vai ficar bastante evidente a partir do calvinismo Então o que acontece? Em capítulos anteriores ele já discutiu um pouco do conceito de graça comum Que é a graça que Deus dá para todo mundo sem exceção Entretanto, a salvação não é concedida a todos sem exceção Existe um monte de gente que não foi salva, não é salva e não será salva E inclusive na mentalidade calvinista, que é uma mentalidade com a qual eu discordo Esses não salvos vão sofrer eternamente no inferno Certo? Agora veja que coisa interessante Se a bondade de Deus é a promoção do bem-estar e felicidade das criaturas A bondade de Deus é inexistente no contexto dos não eleitos Que foram predestinados a esse sofrimento eterno Onde não há bem-estar e não há felicidade É o próprio inferno, as pessoas separadas da glória de Deus Da graça de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus E sofrendo eternamente no fogo sem fim Lá do inferno da mentalidade calvinista Então veja, aqui o conceito de desgraça já está amplamente delineado Aí entra em jogo a questão da graça especial Por que algumas pessoas escapam deste destino tenebroso e horrível? Porque além da graça comum, a algumas pessoas Deus dá uma graça especial Que conduz a vida eterna e tal e etc Que inclusive é o que diferencia quem é salvo e quem não é salvo Porque no final, como tudo é graça em termos da salvação A única diferença entre o salvo e o não salvo na mentalidade calvinista É que o salvo recebe graça e para o não salvo não existe graça Agora veja, se graça é um conceito que está dentro da bondade de Deus E graça não existe para a salvação de todos Deus não é bom para todos Esta é uma conclusão inevitável E a graça comum não consegue resolver esse problema Porque alguém poderia dizer Tá, mas Deus foi bom para os não eleitos durante o período de vida desses não eleitos Eles adulteraram, roubaram, mataram, estupraram, fizeram todo o mal E ainda assim tiveram prazeres, alegrias, bondades, foram alimentados e um monte de coisas boas Então está aí a bondade de Deus na vida deles E se eles vão sofrer eternamente no inferno Essa deve ser assim uma maldadezinha menos considerada Porque eles merecem esta condenação lá no inferno eterno e tal e etc É mais ou menos dentro desta lógica que os calvinistas tentam Impugnar a acusação de que Deus é cruel, maligno e etc Querendo dizer assim, que Deus simplesmente deu aos pecadores condenados no inferno O que eles mereciam com justiça Deus não foi injusto e maldoso com eles Mas aos salvos ele deu a salvação e tal por graça E demonstrando aí toda a sua bondade É uma forma interessante assim do calvinista raciocinar em relação a estas questões Mas isso tudo é tão interessante quanto desastroso na prática Porque no final das contas isso justifica Vamos pensar assim Que Deus venha promover o mal estar e a infidelidade eterna Aliás, é a infelicidade eterna das suas criaturas Mas o conceito de bondade é justamente o contrário disso Certo? Por mais que a gente pudesse trabalhar a noção de ser justo ou injusto Que o homem sofresse eternamente em função de uma vida de pecados Inclusive nas quais o homem além de ter prazer Ele também já é punido pelos seus próprios pecados Porque mesmo na vida temporal já existe sofrimento e doença E frustrações e problemas em função do pecado e tal e etc Ainda assim a gente pode discutir essa questão da proporcionalidade Da culpa em relação à punição Mas o fato é o seguinte Se a bondade de Deus é definida pela promoção do bem estar e da felicidade E Deus não vai promover o bem estar e a felicidade dos não eleitos Não se pode dizer que Deus é bom para eles Especialmente não é bom no contexto da eternidade Que é o que realmente importa Quando Jesus percebeu que as pessoas estavam trocando a eternidade no céu Pelo pecado na terra Ele falou que não adianta nada ganhar tudo na terra e perder o céu Então na mentalidade de Jesus Aquilo que realmente importa é o destino eterno da pessoa Não é se aqui na terra ela teve uma vida maravilhosa Boa, cheia de coisas ou não Certo? Então o que acontece? Se no final das contas, lá na eternidade Que é o que realmente importa Lá vai ter gente que não vai ter bem estar Ou felicidade no contexto da eternidade inteira E isso é o que define a bondade de Deus Não pode-se dizer que Deus é bom para os não eleitos E nesse ponto nós temos o conceito da desgraça Com todo o seu conteúdo Que advém logicamente, naturalmente, da teologia calvinista E é por isso que nós, como Arminiamos, dizemos e não cansamos de dizer Que o Deus do calvinismo é um falso Deus É um Deus maligno É um Deus, não vou nem dizer diabólico Vou dizer pior do que o diabo Que é a crítica que nós fazemos Comumente aos calvinistas E toda esta questão aqui Como que o calvinista tenta escapar Destas implicações No final das contas São insuficientes e insatisfatórias Para resolver as grandes questões Da bondade de Deus em relação a tudo isso aqui Até porque Deus ordena a pregação do evangelho no contexto O que? Da pregação para todas as pessoas de forma irrestrita Mas ele não quer a salvação das pessoas de forma irrestrita Demonstrando, inclusive, hipocrisia Mentira, malícia Porque aí Deus manda você pregar para todos os seus vizinhos A graça de Jesus Mas a graça de Jesus só tem para alguns dos seus vizinhos Não para todos os seus vizinhos Inclusive não sabemos nem se tem para você ou para mim Porque dentro desse paradigma A graça não existe para todos A bondade não existe para todos O amor não existe para todos A salvação não existe para todos E etc E aí ele termina esta sessão do seu capítulo Dizendo o seguinte Herman Bavink Definiu a graça especial ou salvadora de Deus Da seguinte maneira Atribuída a Deus A graça é seu favor voluntário Irrestrito e imerecido Para com os pecadores culpados Concedendo-lhes justificação e vida Em vez da pena de morte por eles merecida Lewis Berkhoff a definiu simplesmente Como concessão gratuita de bondade A pessoa que não tem direito a ela Parker expressou-a deste modo A graça de Deus é o amor demonstrado livremente Para com os pecadores culpados Contrariamente ao seu mérito E de fato desafiando o seu demérito É Deus demonstrando bondade A pessoas que merecem somente severidade E não tinham qualquer razão Para esperar qualquer coisa além da severidade Aqui é uma coisa interessante Então se isso aqui é o que define a graça salvífica E nem todo mundo é salvo Isso aqui não existe em relação A ampla parcela da humanidade Então se a graça é o amor de Deus Demonstrado pelos pecadores No contexto da salvação E nem todos são salvos Então o amor de Deus Não é verdadeiro para com todos Pelo menos não esse amor que salva E qual é o sentido de um amor que não salva Podendo salvar Deus poderia salvar a todos Mas ele não quer salvar a todos Então a esse a quem ele não quer salvar Ele não quer conceder graça Por quê? Porque ele não tem esse amor Demonstrado livremente Para com o pecador culpado Isso aqui só acontece na vida dos eleitos Dos não eleitos Isso aqui não existe Ah, e a graça é a concessão gratuita da bondade Mas nem todo mundo tem a graça Então nem todo mundo Deus concede gratuitamente a bondade Algumas pessoas ele não tem esta bondade E assim, olha A graça é um favor voluntário Irrestrito e imerecido Mas como assim irrestrito? Não é irrestrito de maneira nenhuma Ele é restrito aos eleitos Porque se fosse realmente irrestrito Todo mundo seria salvo E etc, pelo menos dentro do paradigma calvinista Então, por isso aqui A gente percebe uma coisa muito interessante A linguagem e a retórica calvinista Em relação à graça Elas são bastante positivas E elas escondem as questões negativas Ainda que eles afirmem, por exemplo Que Deus não deu graça especial para todo mundo Eles não se aprofundam Nas implicações disso que eles mesmos dizem As implicações de que Deus não ama De que Deus não perdoa De que Deus não quer o bem De que Deus não vai promover a felicidade E o bem-estar desta criatura No contexto de toda a eternidade Então, no final das contas Toda esta aparente bondade Da graça de Deus no calvinismo Simplesmente esconde o caráter De uma entidade que se fosse Como o calvinista diz que é Seria uma entidade maligna Diabólica Ou pior do que o diabo Injusta, cruel E etc e tal E esta é uma das principais razões Pelas quais nós arminianos Rejeitamos o Deus do calvinismo E dizemos com todas as letras O Deus do calvinismo Não é o Deus da Bíblia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.